Olá pessoal, mais um vídeo para o canal e para a fanpage, esse é de número 334 e hoje eu vou falar sobre a indústria da multa. Eu estou realmente revoltado, esse é um vídeo de desabafo, vou mostrar aqui ó, Itamaraju, meu carrinho lá, não sei se vocês vão conseguir ver aí, aqui, mesmo lugar, Itamaraju, Itamaraju, Bahia, viajei para Porto Seguro este ano, agora nas férias em fevereiro e viajei ano passado em abril para Porto Seguro, eu saio de Belo Horizonte onde eu moro e vou para Porto Seguro, dá uns mil quilômetros, dentre esses mil quilômetros tem milhares, vou falar centenas de radares, esses radares, esses pardalzinhos, e aí você nunca sabe se é 40, se é 60, se é 80, milhares de radares, com essa história de querer evitar acidentes, lógico que ajuda, as pessoas andam com mais cuidado, diminui tudo, mas essa estrada 381 que tem anos que não se fala, a estrada da morte aqui, Belo Horizonte, a João Levalho, Belo Horizonte, a Ipatinga, é uma vergonha, tem anos que existe essa estrada, não se duplica, não faz nada para melhorar, começou a duplicar, mas está parada as obras e é um radar atrás do outro, eu rodei mil quilômetros para ir, mil quilômetros para voltar, dessa vez eu fui direto, sempre paro em Tio Aflotônio, Valadar, depois continuo, dessa vez eu saí 4 horas da manhã, 5 horas da manhã de BH, cheguei lá em Porto Seguro, 5 horas da tarde, ou 6, não sei, e passei centenas de radares, exatamente no mesmo lugar, lá em Tamaraju, perto de Itabela, ali subindo, depois de Teixeira de Freitas, subindo a 101, eu fui multado no mesmo lugar, lá é 40 quilômetros, ano passado eu passei a 43, a 46, né, 53 considerado 46, esse ano eu passei a 67, considerado 60, então, o meu desabafo é esse, é muito, o denite, o questão de radar, em vez de fazer uma estrada boa, duplicar, ou privatizar, fazer uma estrada boa que você vai a 80, 100, 110, não, eles vão enchendo de radares, vão enchendo de radares, eles nunca sinalizam direito se é 40, se é 60, se é 80, e você tem que ir ali, né, além de sofrer com caminhões em estrada única, né, às vezes, né, sem ser duplicado, você tendo, correndo risco, né, nas ultrapassagens, você ainda tem esse problema de, desses tantos de radar, né, às vezes, você ultrapassa, quer dar uma esticada maior, e olha que eu vou devagar, não arrisco, não corto com fila, né, é, fila contínua, né, ali, aquele, quando tá dois tracinhos ali, até esqueci o nome, não corto quando é aquilo ali, só quando é permitido mesmo, né, quando é tracejado, e tomo todo cuidado, mas a minha revolta é isso, ó, fui pra mil quilômetros, ó, só chegou essa multa, eu viajei agora em fevereiro, só chegou essa multa, dos mil quilômetros pra ir, mil quilômetros pra voltar, só chegou essa multa, e o que eu mais estranhei, que foi exatamente no mesmo lugar, Itamaraju, lá, um radarzinho de 40 quilômetros, que eu passei a mais, este ano, de 2017, ano passado, 2016, tá, minha revolta aí, denite, revolta, esse absurdo, essa indústria da multa, faça o civil certo, duplica essas estradas, é uma, é uma reivindicação antiga aqui dos mineiros, essa estrada da morte, a 381, e é uma reivindicação antiga, 116, 101, tem que ser toda duplicada, que privatiza, que melhora essas estradas, então aqui é uma revolta, um desabafo, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, foi.